Curtindo um passeio de barco, Luísa Sonza apareceu agarradinha com seu novo namorado, esbanjando fofura em novas fotos durante uma viagem a Portugal. A cantora está apaixonadíssima. Luísa está em Lisboa e aproveitou para explorar a cidade com amigos e seu novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Neste sábado, 22, ela atualizou suas redes sociais com cliques adoráveis do casal. No Instagram, Luísa posou a beira-mar em um cenário de águas cristalinas, vestindo biquíni, calça e lenço na cabeça. Além disso, compartilhou fotos com seus amigos, curtindo drinks e tomando banho de sol. O destaque, porém, ficou para as fotos dela e de Luís, onde os dois aparecem abraçadinhos, transbordando fofura. Nos comentários, Luís se declarou para sua amada, te amo muito, minha princesa, escreveu o médico em inglês. Os fãs de Luísa também se derreteram pelo casal, enchendo a postagem de mensagens carinhosas.